Não, não, tá bem bom assim. Mas tá bom assim? Tá. Tá pra cima. Vou conseguir esse... Assim? Ah, por aí. É a cara do... É na segunda, é na segunda. O estilo é maneiro. O estilo merda. É o estilo maneiro. É cabaco, pô. É bom. É como... Eu acho que tá muito rápido. When I tried to leave you, you hold me tight. And you said that it's not a good bye. When I tried to reach you, you just don't mind. And you asked me to, to get out of your life. And you said that it's not a good bye. And you asked me to, to get out of the way. O que é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.